Música Vem bola na área, lançamento, Adriel, som de cabeça por cima do gol Sport TV, somos todos campeões De jovens pelo Brasil Olha a bola que chega pro Juninho, Hernani Hernani O artilheiro do Sport Bota a bola pra dentro, Hernani Olha a bola que ganha o Juninho Ganhou do Leandro Amaro, vai embora Juninho, bateu pra defesa do Darley Defende o goleiro do Botafogo E o jogo tá parado porque sentiu O jogador Vai o parar, olhou pra área, fez cruzamento A bola vem por baixo O Maílson teve que se esticar Rafael, vai Guilherme, avança Guilherme, bate pro gol e manda pra fora Perde o gol Guilherme, reveja a jogada Em alta Pro lance ali o Juninho Descola o cruzamento, Hernani Bem no lance, Darley pra defender Se lamenta o Hernani Brocador Já fez o dele no jogo Sai bem na marcação o Marlon Freitas Olha o lançamento pro Eric Tapa na bola do Maílson Sai do... Pode até ir daí Daí o Ian Manda a bola por cima do gol Teve espaço O jovem Ian Uma das promessas do Palmeiras Direto lá pra área Levantou Guilherme passou do Hernani Meio chute Leandrinho Pra festa da torcida do esporte A castelha arruma de cabeça Vem bola pro Eric É pênalti Charles faz pênalti em Eric e Luiz Reclamação dos jogadores do esporte Com convicção Alexandre Vargas Tavares Marcou o pênalti Tava bem próximo ali a jogada Rafael Costa contra Maílson Bateu e mandou pra fora Tirou tanto do goleiro Que mandou por cima Olha por esse ângulo Bonita jogada do Eric Toca pro meio Vem finalização Bateu Murilo Salva Rafael Thierry E vibra muito o zagueiro do esporte Foi o gol do zagueiro O gol do Rafael Leandrinho puxa pro meio Toca atrás Guilherme Manda de longe A bola passa perto do Charles Pode bater pro gol Devolve pro Ian Dele Pra Guilherme Do esporte Guilherme Pra fazer a festa da torcida do esporte Jogou a camisa pro área A bola passa perto do